Fala pessoal, tudo certinho? A notícia acontece, seu parceiro de sempre Fabiano Cavalari aparece Começa a gravar a Boa Sérgio, me desculpem Agradecendo sempre A Santíssima Trindade e Nossa Senhora junto Orientando aqui na ficha E claro a todos vocês que estão conosco Sem a participação de vocês eu não posso nem imaginar Critique, elogie, compartilhe E deixe o seu joinha Se está passando agora pelo canal e ainda não conhece Se inscreva, critique, elogie Compartilhe, divulgue Para todos os seus amigos, eu vou ficar muito feliz Não é batendo nas teclas, porém É preciso ressaltar, porque sempre tem gente Chegando, sempre tem gente conhecendo O canal, por sinal Bom, a última, eu creio que De meu punho aqui, notícia preparada De hoje, eu vou falar um pouquinho Da cozinha da Drica, Drica com K Drica de Adriana, pois é Ou seja, eles tem lá o tal Do torresmo de rolo, que por sinal está fazendo Sucesso, hein? Acompanha Mandioca frita e limão, valor de R$35 Consulte taxa de entrega Faça a sua encomenda WhatsApp 16993386945 Repetindo, Ribeirão Preto 16993386945 Encomenda-se para Sexta-feira e sábado É... ou seja Com a entrega, segundo Ricardo Lima, em toda Ribeirão Preto Entrega para Ribeirão Preto, no caso Bom, essa notícia Foi compartilhada Se eu entendo bem Que eu escrevi aqui Que eu faço com apertado Foi a lápis No papel que nem é para isso Porém Às 5 horas Acho que Ou 5 horas e 50 minutos Ou 5 horas e 20 minutos Acho que é isso mesmo 5 horas e 50 minutos Na tarde de ontem Ou seja Desta quinta-feira Dia 2 de julho De 2020 Então Está aí O que vocês acham sobre isso A gente até postou Alguns vídeos Da preparação Desse torresmo de rolo No canal Me mandou mais um aí A gente vai postar Na medida do possível O que vocês acham sobre isso Não é o texto que acontece Vendo que a Valaria aparece Bom Fim de semana vem chegando Não é aquele fim de semana Que as pessoas saem Que as pessoas se divertem Que a vida é normal Que a vida segue o seu fluxo Porém É mais um fim de semana Então Que Deus nos ilumine Que Nossa Senhora interceda por nós E vamos com fé e coragem É o que a gente pode dizer no momento Com fé e coragem Porque é necessário Cada um na sua crença Porém Enfim Onde a notícia acontece Vendo que a Valaria aparece Aqui na bota Bom